Quando eu digo aqui no canal que a juventude é um superpoder, muita gente torce o nariz. Mas acontece que num jogo onde milímetros e milésimos fazem toda a diferença, ser um pouco mais rápido, um pouco mais resistente e ter 29 lutas profissionais a menos conta bastante. Claro, há exceções. Tem indivíduos capazes de driblar um pouquinho o pai-tempo, como o Glover Teixeira, o segundo campeão mais velho da história do UFC. Ainda assim, não existe milagre. Os 43 anos, 12 de diferença pro Jamal Hill, novo campeão até 93 quilos, pesou demais no UFC 283 ontem à noite no Rio de Janeiro. E pra deixar claro, não quero botar a vitória por decisão unânime do americano só na conta da juventude, porque também acho que ele foi tecnicamente brilhante. Mas é claro, como a luz do dia, que a diferença de velocidade atrapalhou. O Glover tentou 17 quedas e conseguiu converter apenas duas exatamente por isso. O single leg, sua entrada de preferência, chegava telegrafado. E mesmo quando conseguia puxar a perna da frente, o Hill tinha tempo suficiente pra afastar o quadril, desencaixar a posição ou evitar a variação pro double leg. A constante troca de base do Hill também atrapalhou. O Glover certamente treinou muito pra um canhoto, que usa a perna direita na frente. Acontece que o americano passou boa parte da primeira metade da luta na base de destro, com a perna esquerda na frente. A trocação ficou um pouco mais equilibrada, mas ele evitou a aproximação do Glover e não foi quedado. Dizem por aí que o principal é evitar a ruína. Foi exatamente o que ele fez. Também precisamos tirar o chapéu pro cara no chão. Nas duas vezes em que caiu, foi montado e não se afobou. Fez a defesa correta e levantou rápido. De novo, meio segundo a mais nessas transições fazem toda a diferença. E novamente, o rapaz mais jovem tava explosivo e arisco. Então, como o Hill tava mais rápido, se movimentando bastante e negando as entradas de queda, o Glover deu naturalmente uma esfriada e passou a aceitar o jogo da distância. Aí a situação degringolou de vez, porque sem tanta ameaça, o Hill, que tem envergadura superior e pernas muito compridas, voltou pra base de canhoto. As mãos começaram a conectar bem mais, da média pra longa distância, mas o que desequilibrou mesmo foram os chutes altos de esquerda. Glover balançou pelo menos três vezes com esses. No segundo, até levou o knockdown e o castigo foi muito grande. A luta não foi interrompida por muito pouco. A gente até ouviu o corner do Glover pedindo desesperadamente entre rounds pra ele se aproximar, não aceitar a distância. Mas já era tarde. No final das contas, um triplo 50 a 44, com o Hill vencendo todos os cinco rounds e o quarto por 10 a 8. E não me entendam errado, em pé o Glover teve sim os seus bons momentos, conectou golpes muito duros, mas de novo a juventude, o menino nem balançou. A real, nua e crua, é que fora a pressão psicológica de lutar pelo resultado na maior oportunidade da vida em território hostil, dentro do octógono, o Jamal Hill teve uma noite até tranquila, enquanto o Glover deixou a arena desfigurada. E o brasileiro, inteligente como é, entendeu essa realidade, a dinâmica, e fez uma leitura perfeita na entrevista pós-luta com o Daniel Cormier. Abre aspas. Ele é muito rápido e a verdade é que eu sou muito duro pra minha própria saúde. É hora de parar. Vou botar as minhas energias no nosso novo cara, o Poitain. Ele vai segurar o cinturão dele por um tempo e depois vai subir pro meio pesado e ser campeão dessa categoria. Eu vou ficar aqui. Não tô conseguindo acertar mais os caras. A velocidade não tá mais lá. Com muita honra, vou me aposentar junto com o Shogun. Paro hoje. Uma carreira fantástica do cara que surgiu em 2002 no WSE, como um muito promissor esparrem do Chuck Liddell. Mas como tava ilegal nos Estados Unidos, acabou deportado. E teve que se virar aqui no Circuito Brasileiro entre 2008 e 2012, quando finalmente conseguiu o visto americano. Chegou como um verdadeiro bicho papão, atropelando todo mundo, parou no John Jones, teve altos e baixos e finalmente foi coroado aos 42 anos. Carreira lindíssima. Quanto ao Jamal Hill, cujo ponto fraco era a luta agarrada, geralmente passava perrengue no chão, mostrou uma evolução clara contra o melhor grappler da categoria. A questão passa a ser se ele tá preparado pro caos do também jovem Iri Prohaska, que vai enfrentá-lo na sequência, provavelmente lá pro meio do ano, e pro wrestling do também jovem Magomed Ankalaev. E beleza, esse é o futuro próximo, mas também não podemos descartar que aquela chama da vingança se acenda no coração do menino Alexandre Pereira. Porque agora, com o Glover aposentado, se passar a limpo o Adesanya e talvez o Itaker, acho que o Poitain já arruma as malas e sobe. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre Glover Teixeira versus Jamal Hill? A leitura é mais ou menos parecida com a minha? Ou vocês viram alguma coisa diferente? Glover mais competitivo, de repente dava pra esticar um pouco mais a carreira? Ou tá num momento legal pra ele parar mesmo, pendurar as luvas e focar na academia, na vida que ainda tem muita pela frente? Quero saber a sua opinião, comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Se você puder deixar o like, clicar na mãozinha positiva aqui embaixo, ajuda muito o sexto round, porque a gente perdeu bastante o engajamento depois de levar mais um strike do YouTube, então conto com vocês pra essa recuperação. E desse mesmo UFC 283, o Lucas Carrano fez uma resenha sobre Davidson Figueiredo versus Brandon Moreno 4, finalmente terminou essa rivalidade, e você confere tudo clicando no link aqui de cima. Eu devo fazer mais alguma resenha sobre esse evento, que vamos publicar hoje, de domingo à noite ou até segunda, mas rolou muita coisa, acho que vale a pena, mas por enquanto essas duas mesmo. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.